Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 e tivemos um prejuízo muito grande na primeira etapa do GP do Bahrein, na qual a gente teve que modificar, que teve que comprar chassias, a traseira, a suspensão para vários pilotos e também para os dois pilotos, por conta da dano que eles tiveram no GP do Bahrein e tivemos que modificar também uma transmissão aqui, eu ainda não mandei fabricar a peça, mas já tivemos prejuízo com os dois pilotos aí no começo da prova. Aqui no mês da temporada, agora a gente vai para o GP de Getá, circuito de rua, mais encrenca, vamos ver aqui, primeiro aqui nós concluímos a inspeção da parte aerodinâmica, foram aprovadas, moral do Demfellos está baixa, começamos uma crise muito grande aqui pela Aston Martin e temos estoque de suspensão, vamos fabricar então uma peça nova de suspensão. Confirmar, então vai custar 300 mil para a gente, deixar aqui para reserva uma outra, vamos ver que mais aqui, que está faltando, chassi, estoque de chassi também por conta do prejuízo, a gente usou um, então agora vai ter que chamar aqui também um só, dois ali, sete dias para ficar pronto, tudo certo, então custei de um milhão e cem. E é isso, tivemos esse prejuízo aí do fim de semana de peças, agora a gente tem que fazer ali alguma coisa, vamos ver aqui preparativos para a Corrida da Arábia Saudita, Vamos ver aqui a agenda, já estamos aqui em cima, não vamos fazer nenhum tipo de treinamento, a publicação já vai estar concluída aqui para o próximo GP, está bem distante, GP da Arábia Saudita, vamos ver a característica desse circuito, primeiro, GDA, circuito de altíssima velocidade, abrasividade da pista média, temperatura alta, pontos críticos aí, primeiro setor, sessões de velocidades aí, então, ali o final do primeiro, e o terceiro, e o terceiro setor, praticamente, velocidade máxima, crucial, aceleração recomendada, crucial, velocidade média, aceleração dos freios, confederações de tempo, bandeira verde, 19 segundos, uma parada, e o safety car, 15 segundos aí com o virtual, parada aqui, olha, estratégias sugeridas de pneus para tempo seco, média e duro, macio e duro, talvez, a estratégia, interessante para a gente aí, dependendo do qual, pode ser a terceira, a primeira ou a terceira, segunda, pelo jeito, tem muita dificuldade com a questão do pneu, macio, 1,27, 3,73, é mais ou menos a volta média, 3 décimos a diferença, 8 décimos o pneu duro, desempenho competitivo, da 19 a 30 voltas, 26 a 41 médio, e o duro 36 a 57 voltas, 36, né, a diferença de pneu duro aí vai ser interessante, vamos ter que começar com o médio para ver como é que as equipes vão se postar aí no circuito, então vamos ver se a gente consegue melhorar a parte de velocidade e também média e velocidade máxima aqui do circuito, vamos lá, fim de semana, tentar fazer os treinos agora, né, porque na primeira sessão ele foi simulado, o circuito de Jeddah, que atravessa ruas às margens do Mar Vermelho, é uma das pistas mais rápidas da F1, ele é um teste de talento do começo ao fim, com os carros passando colados aos muros, o circuito de Jeddah Cornet é quente e potente, exigindo velocidade nas retas e um alto nível de aderência nas curvas, que ficam pertinho dos muros, a escolha de pneus iniciais é crítica aqui, e as equipes estão sempre de olho nas oportunidades que um safety car pode trazer, Max Verstappen voou para a vitória na última rodada, o holandês provou que pode ser absolutamente implacável quando está em boa forma, o que vai acontecer neste fim de semana, só o tempo dirá, bom, poderia colocar aí o Drugo, mas acho que ainda não é uma situação, vamos ver aqui o potencial para chegar no Q3, ter volta rápida, e as posições de classificatória, informações do circuito, vamos continuar, bom, primeira coisa que a gente vai ter que ver aqui, ainda não foi testado nada do carro, então vamos ver se o carro vai estar saindo de traseiro ou não, adaptação à pista, carro pronto 1, pneus duros e para o treino livre, vamos lá, não vou colocar o Drugo ainda, porque a gente fez um desempenho muito ruim no GP, vamos deixar o Stroll indo com mais voltas, e o Alonso indo com menos voltas, plano, 5 voltas já está bom, opa, o Stroll vai fazer mais voltas, vamos liberar o Alonso, nós é gastando 1%, o Stroll gastando 97% do pneu, nós estamos vendo o mesmo hit com ele, mesmo com o peso, 3 vezes menor, o Alonso vai levar para os boxes, vai dar um retorno para a gente, o Stroll vai ficar 15 voltas, deu 5 voltas, o Stroll vai ficar no 8º tempo, o Stroll já usando o médio, acerto do Alonso, ruim na tração, cambagem dos pneus, eu vou fazer mais voltas, acerto do alas, eu vou usar o seuananar, Tá no limite A parte de tração e retas do Alonso Peças do carro, pneus Ele vai seque esse pneu de novo e vai dar mais 5 voltas Mais 5 voltas do Alonso Configurando Isso não vai dar letra pra gente daqui a pouco Libera do Alonso O Stroll deu Fez sexto tempo 4, 5 voltas, vai dar mais 5 O Stroll fez 8 voltas Tem mais 7 voltas pela frente do Stroll Tem que dar um retorno a longo prazo pra gente aqui 10 voltas Alonso ali dos boxes Entendi a mensagem ali do Stroll Quantas voltas deu? Deu 11 Alonso deu 8 Stroll deu 11, mais 4 voltas e 12 o outro Vamos ver agora o feedback do Stroll Vamos ver agora o feedback do Stroll Um fio 5 voltas no artigo 5 voltas é o ideal mesmo 5 voltas o final e o acho que vai fazer 5 voltas no artigo Não muda Pышá 5 voltas no artigo 5 voltas no artigo O plano dele agora cinco voltas, vamos ver o que dá o comportamento do carro dele Vamos ver o Alonso, ainda está muito ruim, ruim e uma incógnita Vamos ver o Alonso Vamos ver o Alonso O Alonso Vamos ver o Alonso Vamos ver o Alonso Vamos ver o Alonso A gente vai pro médio depois Alonso é sétimo Deu dezoito onze voltas o Verstappen, quinze voltas o Ocon Vamos ver o Alonso 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 Ficou ideal ali na traseira Em curvas o carro não está legal ainda Vamos ver o Alonso Vamos ver o Alonso Vamos ver o Alonso Vamos ver o Alonso Faltando a parte de tração do carro Tem que ficar assim Ok Peças, pneus, médios Dá pra sair com macio também Não consegui Não consegui o ajuste do carro ainda não Vamos pro treino livre dois Vou colocar um macio no finalzinho Vamos ver o Alonso Vamos ver o Alonso Vamos ver o Alonso A gente vai dar uma menina Quanto tempo a gente tem? Olha aí! É, tá uma incógnita aqui no acerto. Ali estava o ideal mantinha. Está meio ruim o acerto do... Não estou conseguindo entrar dentro da margem aqui com o Stroll. Vou colocar o pneu macio. O ideal já tem que deixar lá. O ideal estava aqui. Está dentro da casinha, aqui. A cambagem do pneu está no limite. Esse é o Stroll. Agora vamos ver o Alonso. Tudo ruim. Ficou bom aqui no ideal. Ali está bem seguro. O carro está saindo de traseira até perto do ideal. Os pneus macios. Cinco voltas também. Se dá tempo. Nove e quarenta e um? Dá. Vamos lá. Não dá mais não. Tem o tempo de configurar e não vai dar não. Não, vai dar sim. Deixei muitas voltas. Deixei muitas voltas. Deixei muitas voltas para eles de combustível. Deixei apenas. E nres. Sim. Focado em trazer os repassos de volta. Sim. Fácil de treino por enquanto... Mas o setup não está bom, não. Fácil de fecha. Usamos 3 compostos, ficamos aí com o primeiro tempo de 1.29, com pneu médio, pronto, quarto tempo, deu uma adaptação de pista, olha, 33, preparação para pilotar está muito ruim ainda, eles podem errar muito. A adaptação da pista foi difícil, 8MP é 74, a cerda está muito ruim ainda, vamos para o próximo, treino livre 2, diminui aqui o número de voltas, Composto duro tenho usado, vamos com esse composto duro, vamos guardar um para corrida, um médio para corrida, Posso usar o médio, vamos começar com o médio agora, o mesmo médio, agora aqui a parte de ajuste ainda está ideal, está nas retas, Olha, o carro está acertado aqui nessa parte, Dianteira, Deixar muito nisso, Precisa de condução, ritmo, Ok, Carro 1, O Stroll é o carro 1 e o Alonso é o carro 2, Não sei agora que eu reparei isso, Ah, Tá, as peças, Alonso é médio, Ajuste do carro não testado, Ajuste do carro não testado. Antes de des Stevenões, Não sei agora, Mas, Não sei agora um senhor está abenfeito aquele clique, Com esse interruptor também ele está abenogramberei isso, comments que lhe está abenhew podem desistos, Dependendo da instalação e nem o número카 2. Ou seja, Não sei, Aplausos nem ounuz, Tempo, lerini compreendidão, 때문에 A adaptação da pista tá difícil ainda, agora vamos lá, vou pegar mais 10 voltas aí para esses carros, vai, os caras pegarem o pneu médio ali. Olha lá. Ok, está verde agora. Ela está mais rápida, a nossa um pouquinho mais rápida que o Stroll, vamos recolher para os boxes. Obrigado, ele está bem, tá. Sim. Se está comendo. Vai gastar bastante pneu Vamos configurar aqui Olha, o ideal aqui, bom aqui Aqui ainda uma incerteza nas curvas Ideal aqui, então dois trechos do stroke precisa melhorar Ver se a gente consegue mexer sim Aqui na asa traseira vai mexer muito Pneus médio, ele tem mais um médio para testar no treino livre 3 A gente vai de branco agora Não dá para pegar o macio ainda Vamos pegar esse macio e testar esse macio por 5 voltas Opa O stroke está ok, o macio Acho que não vai deixar trocar o composto não Vamos ver o Alonso O Alonso está difícil O Alonso está aqui em cima O ideal O meio não está ruim Dá para encontrar um acerto A parte de saída é de traseira que está difícil do Alonso A parte de saída é de traseira que está difícil do Alonso O Alonso sai primeiro O Alonso sai primeiro . . . Tchau, tchau, tchau o carro leve, a temperatura está tranquila, só levou, a loja chegou a 113 e voltou, vamos lá está difícil de achar esse centro do strong, estava bom, eu mexi demais, ele está no ideal ali não, 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 não Nossa, tava um osso, ó, nossa Tá muito fora, ó, nossa, ali O 5 voltas pra testar, sim A macia tá aqui Tá muito fora, ó, nossa Tá muito fora, ó, nossa Não estou tendo certeza. A Alonso não está conseguindo. Olha, ficou muito ruim a parte de reta do Alonso. Esse aqui é o ideal do Alonso. Para a traseira. Tempo ainda de fazer um teste com o Alonso. Tempo ainda de fazer um teste com o Alonso. Vamos virar os dois nesse finalzinho. Precisamos chamar o Alonso. Copy. No saving required. Ok. Você pode usar tudo para a traseira. Copy. Você pode usar energia. Copy. Encerrado treino. Vamos ver como é que ficou. Ficou ótimo de reta. Uma incógnita ainda na parte de reta. Ficou ótimo de saída de traseira. Ali está dentro dos planos. Não dá para mexer. Não está dentro de ideal. O ângulo dos pneus vou mexer um pouquinho. Pouca coisa. O pneu pode sair com esse macio mesmo. Mas não vai sair agora. Alonso. Um ótimo também. Ideal. Asa reta. Que é o que a gente precisa. É isso. Conflito. Tempo de confirmação. Não. Tudo bem. Terminou a sessão. Vamos para o treino livre 3. Confiança dos pilotos está muito ruim ainda. Os tempos são mais rápidos. Mas. Não quer dizer muita coisa. Esses caras estão treinando com um carro pesado. 29 e 32 a confiança no carro. Pôr esses caras para dar mais volta. 33 adaptação na pista. 25 adaptação na pista. Dar um pouco. Tem muito o que fazer agora. Já fiz o carro rápido. Agora vou. Meter um pneu duro aqui. 23 adaptação na pista. Conhecimento. As peças. Centro dos carros não testado. Carro não testado. Os compostos. Eles vão de macia. Agora há quanto tempo? Esse vai de médio. E ele vai de outro médio. Tem que guardar para correr. Vamos botar mais voltas. 10 voltas uma. 10 voltas outra. E vamos para treino livre. Deve ser grado. Ok, deve ser grado. Vamos ver a real diferença do tempo dos nossos carros para os demais. Os caras usando macio Lec usando macio também Vamos largar de macio esses dois carros Bom, ótimo, ótimo Aumentou a confiança O pneu é macio por 10 voltas Ótimo, ideal, ótimo A frenagem ainda está ruim Não dá para mexer Dá para deixar dentro do ideal com uma casinha Aqui não adianta mexer muito Macio Plano de 10 voltas Vamos lá os dois Vamos ver as condições dos outros agora Quantos porcento a gente vai gastar em 10 voltas Liberar um, liberar outro 10 voltas, quantos porcento eles vão gastar? Stork de pneus, ó 12 voltas o Magnus 71% 5, 6 voltas o Leclerc 5, 6 voltas o Leclerc Gastando menos que eles 28 11 11 voltas o George Russell O Russell sempre consumindo menos pneu, né? Malandro que só Estratégia diferente a Russell 66% Gastando mais voltas Na verdade não gastando mais, menos Ele está Vamos ver a configuração Olha, preciso acertar só a parte Estabilidade Frenagem curvas Não posso mexer mais aqui Aqui não posso mexer também Aqui ainda dá para mexer um pouquinho Estou achando muito ruim esse ângulo de pneus aqui no zero Vai ser no limite Pneus Outro macio Agora vou fazer por 5 voltas Não dá para Olha o comportamento do carro em 15 voltas com o vacio Não dá para fechar Não vai ter tempo mesmo no Qualy E aqui o Alonso eu vou colocar menos voltas 5 voltas O ajuste do carro o Alonso O Alonso está no fino já Tem muito o que inventar O Alonso está no fino já Ah tá Não tem que mexer Tem que ficar nisso aqui mesmo E vamos para a pista Figurando até o finalzinho do Qualy Alonso vai esperar um pouco Estrova deixar mais tempo Caralho, Alonso era para ter trocado o pneu Vamos ver se vai dar tempo Deu, pneu rápida Espera um pouco Estrova mais volta, vai 5 voltas, Alonso deixa com 10 minutos Vai menino Alonso Parciais Stroll 33-6 O que está acontecendo com Alonso aqui? O que está acontecendo com Alonso? Kato nós estamos vendo que era combustível Ele vai tentar uma volta rápida agora VOU Ficou de pôr! Copy! Pôr! 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 Pôr um pouco mais! Yup! Ok, você pode esclá-lo! Copy! Conserve a lança, cê é um melhor tempo. A bita de avançar. A gente pode até recolher já. Estrapolou a temperatura. So, focus on bringing the tires down. Ok, ok. Save fuel. Yep. Back off now. Yep. Get the tires down now. Yeah. Estrola pode dar uma estrolada agora, vai. O que que dá? Serra o treco. Ok. Ok, box. That's checkered flag once. Back off now. Yep. AeroStroll. Bom, o que eu não entendi é o que aconteceu com o Alonso aqui. Tem alguma punição? Punição no grid. Alonso tomou. Tomou punição no grid, Alonso. O que motivo? Relatórios. Patrocínio evento histórico de pneus. Será que se aprontou? Alonso. A confiança dos pilotos parece que melhorou. A confiança dos pilotos parece que melhorou. 83 Alonso. Um piloto se adapta com pista conforme o piloto, aprendendo como melhorar o tempo de volta com a base das condições únicas do circuito. Mais tempo de pilotar sem parar. Então os treinos mais rápida será a adaptação. Resumindo, progresso da meta, 56%. Adaptação quarta, preparação máxima para os treinos. 66% ali o Stroll. Adaptação do Alonso em 41. Conhecimento da pesta então ok. Satisfação do Alonso está muito boa com o acerto. E é isso. Agora nós vamos para a qualificação e depois a gente prepara a corrida.